podcast Olá amigos do podcast Timão aqui André Pascovitch do aplicativo Almanac do Timão do nosso historiador Celso Unzelt começando mais um programa semanal da história do nosso esporte Clube Corinthians Paulista o programa Almanac 010, sim, camisa 10 para o programa do Almanac do Timão trazendo aí os fatos históricos dessa semana que vai do dia 21 de agosto até o dia 27 de agosto então vamos começar no dia 21 com a vitória de 4 a 3 sobre o Botafogo de Ribeirão Preto em 1968 fato curioso que a primeira vitória de um time grande da capital fora de casa sobre o Botafogo desde que ele subiu para a primeira divisão no Paulista de 1957 foram nove anos do Botafogo de Ribeirão Preto sem perder para os grandes em sua casa já no dia 22 de agosto de 1987 o empate em 0 a 0 no segundo jogo das semifinais do Paulistão coloca o Corinthians em mais uma decisão do Paulista contra o São Paulo no dia 22 de agosto também celebramos o nascimento de Gilmar dos Santos Neves em 1930 felizmente nessa semana também comemoramos ou relembramos na verdade a morte de Gilmar dos Santos Neves em 2013 ele nasceu no dia 22 de agosto e faleceu no dia 25 de agosto de 2013 Gilmar dos Santos Neves foi um dos grandes da história do Corinthians goleiro entre 1951 e 1961 foram quase 10 anos um pouco menos de 10 anos a frente da meta corintiana em 395 jogos e Gilmar foi campeão paulista em 51, 52, 54 e também do torneio Rio São Paulo de 1954 grande Gilmar dos Santos Neves bom, no dia 22 de agosto no ano do centenário em 2010 o Timão venceu São Paulo no Paquembu pelo primeiro turno do brasileiro para o 3 a 0 então vamos relembrar estes gols no link disponível grátis no YouTube na voz de Oscar Olisses da Rádio Globo solta aí E as Elias volta um pouquinho entrega a bola para a Ralf Ralf da Mira tocou na meia para o do César pra Elias dominou pintou bateu briga Tocou 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 Sabe quem fez? Sabe quem fez? Elias é do timão Do Corinthians Golaço no estádio No Pacaembu Outra vez Elias E de repente Elias aparece pra matar o jogo E de repente Elias aparece pra Ser um time, votar um time do Corinthians Lá na frente e pra fazer mais um Elias Camisa 7 é bola na rede Corinthians Lá vem pra ataque, Corinthians dominou Pro do César, na porta, Jorge Henrique Liga de fundo, cruzou fechado, Elias Brigado É gol, é gol É gol, é gol Do Corinthians A torcida está Que branco e a raça O grupo traz a ele Elias, outra vez Que branco e a raça É hora que a alegria Explode o sonho Explode é fiel de novo no estádio no Pacaembu Irresistível esse ataque no Corinthians Elias de novo Marca o segundo dele, o segundo no jogo Elias Elias outra vez aqui no estádio no Pacaembu Explosão da Thiel no grito de gol Gol do timão Transa pela direita Bruno César Perfeito Passe na ponta Na liga de fundo Jorge Henrique cruza Bola passa pelo zagueiro Elias Pequenara Bate com a perna direita Bola alta no fundo do gol Gol do timão Caiu na rede É gol do timão Elias camisa 7 é bola na rede Coríntia Lá vem de mão no ataque Bala pra área Pro gol A torcida está aqui branco e a rata do corpo traz a ele Juscelê Explode a galera Fiel aqui no estádio da faca É o Juscelay O Corinthians envolve o São Paulo e chega Mais um gol Cruzamento na porta direita Juscelay Grandaneu lá na grande área No alto, de cabeça para o fundo na rede Gol do Timão, caiu na rede Caiu na rede, é gol, gol do Corinthians Juscelay Camisa 8, é bola na rede Coríntios A rede 3 a 0 Para o Corinthians No estádio do Paquengo, 3 a 0 Amigos, no dia 23 de agosto De 1996 O Corinthians vence o Cádiz Da Espanha por 2 a 0 Na primeira partida do Torféu Ramon de Carranza e se classifica Para a final contra o Betis No dia 23 de agosto De 2015 O ano do Ex A Campeonato Brasileiro O Timão vence o Cruzeiro na arena Pelo placar de 3 a 0 E vamos escutar esses gols Na voz de Nilson Cesar Da Jovem Pan Solta aí Para Fagner Fagner ele enfiou Para Malcom Malcom vai pintar Já pintou Invade o Mário Apoçou Vem, querido Bateu, Fábio Pegou, chegou a 9 Bateu, é gol Gol Onde o Coríntia Merda É de Wagner Nave Vem o Coríntia com o Malcom Ele chegou batendo na grande área Ele encheu o pé O Fábio defendeu, largou Aí veio no rebate Wagner Rob Wagner Rob Wagner Rob Meteu pra dentro E vai pros braços da galera Todo banco no Corinthians Saiu pra comemorar com o Rob também Wagner Rob Wagner Rob Corinthians 1 Cruzeiro E agora Fábio Isso Isso é o que a vida tem de bom Wagner Leite Nogueira O banco todo Comemorando com o Rob Me dá o detalhe Pela vontade Pelo esforço Pela aplicação Pelo desejo de voltar aos bons momentos E olha Estava ligadíssimo Deu o rebote Antes que a defesa do Cruzeiro pensasse Ele já estava três passos à frente Para encontrar a bola E metê-la no fundo do gol Ligadíssimo nesse momento Corinthians Vem com o Thiago Desabriu pra Mike Não vai dar não Que não vai dar Deu e deu Só que deu de presente Pra Canaço Augusto Que joga da bomba Já vem ele Cruzou pra área Furou a soca Chegou A situação bateu o parque Não vai gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Mas que bombeira Que bombeira do Mike Ele deu de presente Pro Canaço Augusto Que fez na jogada Vem o cruzamento Pra área Passou todo mundo Chegou Jackson Fechando na pequena área No pico da pequena área Pela direita Só bateu Deu um topo na bola Um topo na bola Do Camisa Deio Jackson 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 Ah Rafa Isso 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 É o que a vida Tem de bom E agora Fábio Vai buscar Pra toda essa Nação Corintina Que me emociona Demais Que me arrepia Demais Isso é uma Verdadeira Deligão Pro Jackson E pra mais Ninguém Vanderlei Que fofeira Do Mike Vanderlei E o Corinthians Soube aproveitar Tudo em alta velocidade Chegando a cavalaria Pela esquerda Pelo meio E pela direita E quase Cai Na bola Cai nos pés De quem sabe Jackson trata a bola Com carinho Pegou no lugar certo Mateu de baixo Pra cima Golaço Coloca o Corinthians Na frente E aparentemente Claro Aparentemente O Cruzeiro Já foi O São Paulo A Corinthians Tá aí Bala pra Lope Vai marcar Bateu GOOOOOOOL 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 Onde está demais Onde está demais De novo Pegue muito rápido O Corinthians A diferença Da com o Malcom Malcom viu Wagner Ele bateu de perto A esquerda Cruzado Chegou Wagner No pico Da pequenada Pela direita Só chegou Batendo E tocando Pro fundo Do cruzeiro Wagner 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 Mais um Mais um Isso Isso é o que a vida tem de bom Essa fiel Essa fiel Me emociona Essa fiel Me emociona De verdade Corinthians 3 Cruzeiro 0 E agora Fábio Para toda Gente No Coringão Para o Wagner Novel Matador E para mais Ninguém Me dá o detalhe Quataruno O detalhe É que ele apareceu De novo Como um Bode Do segundo Pau Chegou Dividido Com a zaga E meteu O pé direito Na bola Fazendo o terceiro Gol Do Corinthians No dia 24 De agosto De 1996 Então o Corinthians Enfrentou o Betis Na final do torneio Ramon de Carranza Na Espanha E venceu Por 2 a 0 Com dois gols De Marcelinho Vamos escutar Esse gols Na transmissão Da Esporte TV Boa troca de passes Chegou o camisa 15 Peer Toque no meio É bom Olha o lançamento Vai chegar para ele Primeiro Ronaldo Boa antecipação O lançamento Foi para o Sabas O 19 Tentou contra-ataque O Corinthians Alcindo Adiantou demais Não teve domínio Aí o Prax Canhas Passa errado Souza se aproveitou Ganhou Grande jogada Invadiu Marcelinho pediu Cruzamento é para ele Olha o gol Gol É do Corinthians Marcelinho Carioca A roubada de bola Muito boa Do Souza Invadindo a área O cruzamento Certeiro Para o Marcelinho Carioca Aos 16 minutos Do primeiro tempo Sai na frente O Corinthians 1 a 0 Você está revendo Que jogada Ótima jogada Do Souza O cruzamento Na medida Marcelinho só Cumprimentou o Prats Telmo Zanini É aquela jogada De marcação No campo do adversário Que o Corinthians Não usou contra o Cádiz Talvez até pela Fragilidade do adversário E que hoje Veio Ronaldo orientando A formação De sua defesa Tem bola aí Pela direita Cruzamento Ronaldo Deu um tapa na bola Alcindos Tenta o lançamento Em profundidade É para a corrida Do Marcelinho Carioca Bom o toque de cabeça Para o Alex Rossi Botou na frente Quem sabe agora Fez o break Parou o cruzamento Marcelinho Carioca Goool É do Corinthians Marcelinho Carioca De novo Deu tudo certo Nessa jogada Botou na frente O Alex Rossi Ele tem sorte O cruzamento Saiu meio esquisito Mas a bola desviou E ficou de graça Para o Marcelinho Carioca Completar Aos 3 minutos Docego no tempo Dois a zero O Corinthians Duas vezes ele Marcelinho Carioca No dia 25 de agosto De 1992 O Corinthians Vence o América Do Rio Grande do Norte Por 3 a 0 Em Natal E se classifica Para enfrentar o Inter Nas oitavas de final Da Copa do Brasil No dia 26 de agosto De 1951 O Timão goleia o São Paulo Por 4 a 0 E quebra um jejum De 6 anos Sem vencer o rival Em jogos de campeonato Paulista Neste dia 26 de agosto De 1978 Sócrates faz o seu primeiro gol Com a camisa do Timão E vamos escutar Um dos gols Em 1978 Na vitória do Timão Sobre o Palmeiras Com gol De Sócrates Na voz de José Silvério Da Rádio Jovem Pan Solta aí Levantou buscando a entrada E a área vem Zé Maria De cabeça rebate Pelo time do Corinthians A bola vai sobrar Para Socrates De cabeça no meio Para Palinha Palinha não alcança Atire sim Roubou com defesa Voltou para Socrates Só que ganhou Vipou para Palinha Palinha dominou Invadiu Vintou o goleiro Esqueceu a bola Voltou Recuperou para Socrates Bateu e gol 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 Do Paríndia Recuperou Que felicidade Que balaço Recuperou Com a mentira E a felicidade Agradeção Sensacional Na tabela com Palinha Ganhou de Marinho Foi para a área Limpou para Palinha Palinha triplou O goleiro Gilmar Mas a bola Segou por trás Ele esqueceu O jogo de corpo Limpou por dentro Socrates acompanhava Foi A bola chegou limpinha O gol aberto Gol vazio Na sua vontade Com categoria Com garra Com raça Socrates Rolou para o fundo Do gol do Palmeiras Na marca de 43 minutos Da etapa complementar Socrates 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 Camisa número 9 Corintas 2 Os dois dele Palmeiras 0 Vale a pena ouvir de novo Por fim No dia 27 de agosto De 1952 O Timão Goleia o Palmeiras Por 5 a 1 E conquista Definitivamente A Taça Cidade De São Paulo Pois é Esta Este é o resumo Desta semana Na história do Timão Obrigado a vocês Por acompanharem o programa Lembrando que vocês Podem baixar grátis O Almanac do Timão Em sistemas iOS e Android E você encontra lá Todos os jogadores E técnicos Que vestiram E passaram Pelo Corinthians Desde 1910 Informações Históricas Curiosidades As fichas De mais de 5.600 jogos Que você pode fazer O check-in Daqueles que você foi Ao estádio Ver o Coringão jogar Então é um Almanac Completo Único E oficial Do Esporte Clube Corinthians Paulista Também brinque No Game Do Timão Um aplicativo Grátis De gamificação Oficial Do Coringão Que você pode ganhar E concorrer A muitos E muitos prêmios Ok? Obrigado a vocês Ouvintes Da plataforma Do Podcast Timão Um abraço A também Os debatedores Do programa Podcast Timão E até a semana que vem Vai Corinthians Podcast Podcast Podcast